Continua a extrema direita, ali, e a extrema esquerda aqui. Olha só como eles estão pertinho um do outro. Nós não devíamos dividir o Brasil, apostar nessa radicalização. Nós, o que que acontece? Você tem, em vez de você pensar, deixa eu ver se eu consigo aqui com algum objeto. O que que tu quer? Fala aí. Eu vou fazer com isso aqui. Com isso aqui, talvez, funcione. Nós estamos acostumados a ver o espectro político assim. Você está olhando daí, a câmera está onde? Está lá. Então, quem está olhando de lá, está vendo aqui a extrema direita e aqui a extrema esquerda. Não é isso? Então, você bota a extrema direita aqui e a extrema esquerda aqui. Aí você anda um pouquinho para o centro, dos dois lados. Lembrando que você está falando para o cara que está assistindo direita, porque ele está vendo, porque senão vamos te chamar de burro. É, não, evidente. Eu estou com a minha direita aqui. Isso, é. Mas para quem... Estou tentando te ajudar. É, não, mas você está certíssimo. Então, eu estou falando, por isso que eu perguntei onde está a câmera, porque eu estou dizendo, ele está olhando de lá, ele está vendo a extrema direita aqui. Isso. Então, você está olhando, está aqui a extrema direita. Está aqui o Hitler, está aqui o Franco, está aqui o Pinochet, está aqui o Salazar, está aqui o Mussolini, aqui. Aí você olha para cá, está aqui a extrema, no caso que ele está olhando de lá, a extrema esquerda. Está aqui o Stalin, está aqui o Mao Tse Tung, está aqui o ditador lá da Coreia Norte, está aqui o... Os ditadores de esquerda estão aqui. Tá. Cruéis e sanguinários, dos dois lados, cruéis e sanguinários. Aí você anda um pouquinho para cá, tal socialista. Tem a bandeira da fraternidade, que foi carregada pelas grandes religiões, falando em Nietzsche, quando Nietzsche anunciou que Deus está morto, os ateus pegaram a bandeira, os socialistas, na época, eram materialistas históricos. Então, era o seguinte, matamos Deus e roubamos a bandeira da fraternidade. Vamos fazer o paraíso na Terra, a utopia socialista na Terra. Então, estão aqui os socialistas, um pouquinho mais, não tão revolucionários, mas querendo a mudança. Ok. Da mesma forma, tem aqui os conservadores. Estão aqui os conservadores. Às vezes, eles apoiam o regime militar, porque eles acham que as famílias, os empregos, as coisas estão ameaçadas. Mas, às vezes, eles apoiam o regime democrático. Da mesma forma que os socialistas, às vezes, apoiam a revolução, às vezes, vai na democracia. Mas você anda mais para o centro ainda, um pouco. E aí, você chega, quem olha de lá para cá, aqui é a direita, ele vê o liberal-democrata. E, de lá para cá, o social-democrata. Esse é o horizonte político, como nós devíamos ver. Um pouco a segunda aula explica isso um pouco, que é o seguinte. Em vez de nós dividirmos o Brasil irremediavelmente, em direita e esquerda, e nós vamos para o pau, e nós vamos para a guerra, vamos ver quem manda, é agora. Vamos aproveitar, vamos ver quem está com a China, quem está com os Estados Unidos, e o pau vai é comer mesmo. Em vez de a gente ir para um Brasil irremediavelmente, irreparavelmente dividido. Já que eu sou cristão e você é ateu, já que eu sou rico e você é pobre, já que eu sou negro e você é branco. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que isso aqui é um negócio que começou na Revolução Francesa, 200 anos atrás. Descrevia uma realidade política que os mais nobres ideais da Revolução Francesa degeneraram nas guerras napoleônicas. Morreu muita gente, depois teve a Revolução na Rússia, tudo é progresso social, está tudo certo agora. Para de matar a gente um pouco, vamos ver se dá para avançar com o raciocínio. E vamos fazer o seguinte, vamos dividir diferente. Vamos olhar para isso, continua a extrema direita, ali, e a extrema esquerda aqui. Olha só como eles estão pertinho um do outro. Olha como os dois são totalitários. É a teoria da ferradura. É, olha como é que os dois parecem um com o outro. Os dois adoram aparelhar o Estado inteiro. Os dois adoram suprimir os poderes, os outros poderes. Os dois adoram ter o Estado no comando e a sociedade politicamente fechada. E aí cá em cima você tem, na verdade, a grande sociedade aberta. Essa evolução institucional que nunca acaba e que vem desde os gregos. Desde os gregos ela vem. Então tem sempre, lá já aconteceu estudos, lá já teve o princípio da democracia, mas aí tinha gente que não estava atendida, aí derrubaram, aí vieram os tiranos. Tudo isso já aconteceu, tudo que nós estamos vivendo já aconteceu antes. Acontece um pouco diferente, historicamente, mas a verdade é que nós estamos tentando evitar a barbárie e ir em direção à civilização, onde a divisão que interessa não é se você está aqui ou aqui. A divisão que interessa é se você é civilizado, ou seja, se você está dessa linha para cima ou se você está dessa linha para baixo. A sociedade politicamente fechada. Então se você olhar, o Brasil pode ser olhado com alguma esperança, porque, ah, mas tem o pessoal aqui da direita, tem o pessoal daí, então tá bom, se houver respeito e tolerância de parte a parte, se ninguém roubar na regra do jogo, se ninguém mentir, se ninguém mandar dativo, facada, canivetada, se ninguém mexer em etc, etc, etc. Não perseguir um lado, defendendo o outro. Se todo mundo fizer o seu papel, nós entramos aqui em cima. E tem lugar para todo mundo, porque a palavra-chave da civilização é a tolerância. Você pode pensar diferente de mim. Você pensa diferente de mim, ok, vamos conversar a respeito. Mas o meu economista está dizendo que isso... Ok, pratica o que você está defendendo aí. Você acha que o Estado é que é o motor da economia? Gasta mais, aumenta os impostos e vai para a próxima eleição. Você acha que é o setor privado que funciona mais rápido, para criar o crescimento, criar uma grande classe média, etc, inclusão social, tudo o que você acha? Segura um pouco esses gastos excessivos aqui, reduz os impostos e vamos ver se cresce um pouco mais aqui também. E vamos fazendo esse ajuste. Nós precisamos, na verdade, você só é... Você realmente só consegue avançar se você tiver críticas que estejam à altura também do seu conhecimento. Porque você aprende. Eu comecei, quando comecei a ler economia, eu li era o outro lado. Eu li era o Gunnar Mirda, era o Paul Baran, era o Suíza, era tudo guru de esquerda. Eu li, comecei a aprender, estudar. Aí aprendi o outro lado, aí depois eu virei um keynesiano, quando li no original. Aí fui parar em Chicago, aí tive que ver o inverso, que não era bem assim, era o contrário. Aí veio uma síntese, uma geração nova que fez uma revolução científica. E aí você vai aprendendo a respeitar o conhecimento. E você separa a ideologia. Tem lugar, você quer... Ah, não, a minha ideologia é de esquerda, eu gosto de... Eu quero ajudar a reduzir a pobreza e tal. Se você dominar a ciência, você ajuda mais o seu lado do que você não dominar. Se você não dominar, você vai fazer muita merda, pouca merda. E fazendo muita merda, você perde a próxima. Então, mesmo se você quiser ir para um lado ou para o outro, usa a teoria econômica, usa a ciência. A ciência é forte, ela é testada. São milhares... Por exemplo, o Diocleciano, imperador de Roma, resolveu congelar o preço da vela, porque estava subindo muito, estava ficando caro. Uma daquelas guerras lá, não estava chegando o combustível que eles usavam na época, e não estava chegando a cortiça, na verdade, aquele negócio que é feito a vela... A cera, o pavio? A cera. E aí ele congelou o preço, porque estava subindo o preço. Pô, Roma ficou às escuras. Aí sumiu mesmo. Aí sumiu mesmo. Então, durante a pandemia, teve gente que sugeriu congelar preço de vacina, congelar preço de remédio, congelar preço disso, preço daquilo. Quer dizer, os caras não entendem. O troço vai subir. Só o rico que vai comprar. Se você congela o preço do remédio, ele vai ser levado na sua casa por 15 vezes o preço de quem tem dinheiro para comprar. E quem não tem, não tem na prateleira mais. Se você não congelar, ele aparece lá. Mas está caro. Dá o auxílio. Dá o auxílio e ele compra também. Da mesma forma, a educação, oportunidades educacionais. Dá o... O menino tem direito de estudar onde ele quiser. Escolhe onde você quer estudar. Está aqui o recurso. Agora, emprestar o dinheiro para alguém que já é frágil, vulnerável. Aí o cara vai, não consegue terminar o curso, está devendo a escola, já fica negativado no crédito. Quer dizer, então, às vezes você é cheio de boa intenção, faz besteira e prejudica as pessoas que você queria ajudar. Então, mensagem, vale a pena estudar, vale a pena ouvir o outro lado, vale a pena trabalhar com o outro lado, conversar com o outro lado para saber qual é a preocupação. Eu aprendi muito com caras que conheciam pouca economia, mas tinham muita preocupação social. Eles falaram, ó, cuidado com isso, isso aqui está errado, vocês precisam dar um jeito. A gente, opa, vamos ouvir, vamos atender de uma forma tecnicamente correta, eficiente, sustentável, efetiva. O Brasil tem recurso para reduzir todos os desvios. O que não pode é desviar dinheiro e princípios. Aí você não resolve os problemas nunca. Então, é por aí. O Quilua HZ mandou aqui uma pergunta que você já respondeu, mas eu vou ler assim mesmo. Você voltaria a trabalhar no governo, caso fosse chamado? Só guerra mundial. Só guerra mundial. Todo mundo contra o Brasil. Uma visão é de que nós todos somos muito valiosos e criamos muito valor. É o que se chama de uma economia de mercado. Cada um de nós, na sua vantagem. Por exemplo, um vive no campo, ele começa a produzir lá alimentos. O outro vai para uma universidade, vira professor, distribui conhecimento. O outro é um bom comunicador, como você. Vira um provedor de serviço de comunicação, bota uma opção de gente ligada, seguindo, ouvindo, querendo saber o que está acontecendo. Cada um de nós de um jeito. E nós, como uma comunidade, resolvemos atribuir algumas funções para o governo. Algumas. Por exemplo, nós não atribuímos para o governo o direito de escolher se nós vamos ter religião ou não. Ou que religião vamos ter. Nós não atribuímos ao governo o direito de dizer em que nós vamos trabalhar, a que preço você pode vender o seu serviço ou não. Tem uma série de coisas que nós não atribuímos ao governo. Cuidado, porque aí nós vamos discordar um monte. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Não faz mal, não. Eu vou dizer. Então, tem uma visão de mundo que é o seguinte. Nós somos cidadãos livres. Nós temos talentos que são complementares. Nós estamos aqui colaborando uns com os outros. Mas precisamos de um governo para criar algumas normas sociais de comportamento, que nós vamos criar juntos. Algumas funções nós vamos atribuir. Por exemplo, nós vamos ajudar os mais frágeis. Fiquem para trás. Os que não tiveram oportunidade de se educar. Vamos tentar educá-los. Vamos aparar as arestas que ficaram. Alguém que caiu, que está fragilizado, que está com uma deficiência qualquer, não consegue trabalhar. Nós temos obrigação de carregar nossos irmãos. Se você estudar biologia evolucionária, você vai encontrar, às vezes, quando você vai ver datação de carbono, você encontra, assim, o esqueleto de um símio, de um antropóide, antes de virar o ser humano, ele teve fratura nos dois braços, nas duas pernas, e ele morreu numa idade avançada. Ele não poderia ter sobrevivido com aquele acidente que ele sofreu, quebrando os braços. Ele teria que ter falecido. Ele não conseguiria se alimentar sozinho. A tribo cuidou dele. Então, a solidariedade, a fraternidade estiveram sempre conosco. Então, você ter um governo para ajudar, nota 10, nota 1.000. E aí, o que acontece? A nossa visão é que nós temos a economia de mercado e temos um governo que cuida, justamente, dos mais frágeis, das oportunidades, etc. Nós acreditamos que a criação de riqueza, a melhoria, depende da nossa... Inclusive, você pode dizer o seguinte, uma economia de mercado é semelhante à democracia. A democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada. É a diferença de um ditador. O ditador é ele que manda em tudo. E ele tem um super-ministro do planejamento que fala assim, eu vou planejar toda a agricultura para os próximos 10 anos, toda a política de semicondutores nacionais, eu vou planejar também toda a nossa política de infraestrutura, eu também vou planejar... É uma farsa. Qualquer ministro do planejamento desse é um farsante. Porque o segredo da humanidade é justamente essa divisão de funções, atribuições, virtudes, etc. Então, a democracia fraciona o poder, são três, quatro poderes independentes, a mídia é um poder, vocês são um poder. Então, são vários poderes independentes e a decisão é descentralizada. Às vezes, um cara decide uma coisa, o pessoal discorda, mas é descentralizada. E aí, nós vamos avançando por tentativa e erro. Ora, o mercado é igualzinho, é um algoritmo de decisão descentralizada, só que é na economia, em vez de ser na política. Um cara inventa, o Tesla lá inventa um negócio, o carro elétrico, aí o outro vai lá e inventa a descarbonização, aí o outro inventa a máquina a vapor, aí o outro inventa, o Thomas Edison inventa lá a luz, aí os irmãos, o Santos Dumont na França, brasileiro, e os irmãos Wright inventam o avião lá não sei aonde, quer dizer, descentralizado, não tem um planejamento central. Então, o erro de modelo, se você perguntar assim, qual foi o grande defeito, qual o grande problema da economia brasileira? Por que que um povo, um país que é risco, o presidente fala, como é que pode um país que é tão rico em recursos, como é que esse país não acabou ainda com a miséria e com a pobreza? O modelo econômico é muito ruim, o modelo econômico é muito ruim há muitas décadas. Os últimos dois governos militares já estavam lá perdendo um pouco o rumo, entrou a democracia, a redemocratização, conseguiu pegar a inflação 200, levar para 5 mil por cento, por falta de capacidade, por incapacidade, os políticos não estavam habilitados, eles ficaram tanto tempo fora do poder que eles não tinham capacidade de escolha correta. E os economistas, a mesma coisa, todo mundo pensando em política, fazendo besteira, congelando o preço, que foi o Plano Cruzado, congelando ativos, sequestrando poupança, que era o Plano Collor, fazendo uma besteira atrás da outra. E nós perdemos décadas, perdemos duas, três décadas, mas fomos aprendendo e progredindo aos poucos na tentativa e erro. Quando explodiu o câmbio, nós aprendemos a flutuar. Quando foi para a hiper, nós aprendemos a ter um banco central forte. Quando endividou em bola de neve, nós fizemos o teto. Quer dizer, é uma aprendizada dura as penas por falta de conhecimento, mas o Brasil está tentando andar em uma direção certa. Mas é um modelo, durante 30 anos, é um modelo de centro-esquerda, que é, ao contrário do que eu falei, que acredito na descentralização dos poderes, na descentralização da decisão econômica, a centro-esquerda é o contrário. Ela acredita na virtude do planejamento, na virtude do Estado grande. Ela tolera os mercados. Ela é obrigada a tolerar. Se ela pudesse, ela tributava 100% você. Pegava tudo que você produz. Mas ela é obrigada a te tolerar. Ela tributa só 40%, só 35%. Ela deixa você ficar com a metade do seu trabalho. A outra metade ela toma. E isso está em toda parte. Está nos produtos. Quer dizer, agora nós baixamos o IPI, nós baixamos o ICMS. Nós estamos baixando os impostos. Nós estamos repassando para a população o recurso. Durante 40 anos, os impostos só subiram. Então, o nosso governo está indo para o outro lado. Nós estamos indo para o caminho da prosperidade. Nós estamos indo em direção à economia de mercado, de consumo de massa. O Brasil era uma economia fechada. Nós estamos abrindo. Os governos anteriores, o governo que fez mais acordos, tinha feito quatro acordos comerciais. Nós já fizemos 15. Ainda vamos fazer antes do final do ano, ainda vamos fazer mais. Os governos anteriores subiram os impostos. Nós estamos reduzindo os impostos. Então, a economia fechada, nós estamos abrindo. Imposto alto, nós estamos reduzindo. O gasto do governo era muito alto. Nós entramos, o gasto com a administração pública federal era 4,5% do PIB. Hoje é 3,5%. Nós baixamos. Então, nós estamos indo para um outro caminho. Nós acreditamos no caminho da prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, sem esquecer o que você falou. Eu aprendi muito com gente de esquerda. Eu li muito. E tem razão. A sensibilidade social é importante. Tanto que eu estava ajudando justamente com esse choque direita e esquerda. Eu estava ajudando uma pessoa que eu achava que podia ser um cara meio de centro, uma terceira via e tal. Só que tem que ter push, tem que ter potência para aguentar o tranco. O jovem talvez não aguentasse, desistiu. E foi assim que o Bolsonaro falou comigo. Vem cá, se ele desistir, você me ajuda? Porque o Brasil está indo para o caminho da miséria. Nós queremos ir para o caminho da prosperidade, para o outro lado. Você me ajuda? Eu falei, eu ajudo. Era melhor se tivesse todo mundo junto com essa visão de deixar essa brigalhada para trás e vamos fazer uma economia arrumada e ir para frente. E vamos respeitar a liberdade um do outro. E tem que ter tolerância. Dizem que ele é intolerante. Eu nunca vi tanta intolerância também. Eu, por exemplo, sou um liberal, não sou um conservador. Me impressiona a intolerância da esquerda com a visão do conservador. Pô, se a esquerda é democrática, a democracia brasileira parece um saci pererê. Só pula na perninha esquerda. Só pode ter governo de esquerda, presidente de esquerda, tudo de esquerda. Você parece um cara que é conservador, fala Deus, família, patriotismo, a pátria é importante. Aí começa todo mundo a jogar pedra. Por quê? Nós vamos ser intolerantes com os conservadores? Vou chutar por que o povo brasileiro busca muito ideias de esquerda. Eu acho que é porque a gente tem muita gente que está na merda. E aí as ideias de esquerda tendem a, pelo menos, parecer mais abrangentes nesse sentido. Por exemplo, eu acho que uma das principais críticas que tem a políticas do governo, daquele cara lá que é o ministro e tudo mais, que é o lance da reforma da Previdência. Para você ver, você está 100% certo em dizer que existe uma atração pelas ideias que são aparentemente mais generosas. É claro que a esquerda atrai porque ela promete o céu. Só que o que ela entrega é o inferno. Ela entregou ditadura na China, ditadura na Rússia, ditadura em Cuba, ditadura na Venezuela. Ela entrega ditadura e miséria. Isso é o que ela entrega. O que ela promete é o céu e o paraíso. Agora, nós estamos acompanhando a história da civilização ocidental. A democracia começou com os gregos, limitada só aos cidadãos. Aí passou para Roma, limitada aos patrícios também. Mas aí entrou o direito romano. Depois passou lá para os ingleses, com o direito de consulito dinário. Depois houve uma revolução muito interessante. Uma revolução dos Estados Unidos, 1776, e uma revolução na França. Os mais nobres ideais estavam na França. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eram nobres ideais. Mas a visão era também intervencionista. Resultado da França. Três, quatro anos depois de decapitar o rei, decapitaram, guilhotinaram o próprio Robespierre. Primeiro, o Robespierre guilhotinou os amigos todos. Danton, todo mundo que fez a revolução com ele, ele guilhotinou primeiro. Depois guilhotinaram o Robespierre. E depois viraram as guerras napoleônicas. Os mais nobres ideais viraram uma tragédia no continente inteiro. Guerra, fome, frio. Foi o capeta. Os ideais eram nobres. Vamos libertar toda a civilização dos reis. Era um ideal nobre. Só que foi morte, 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 sangue, morte, morte, morte. Enquanto isso, estava acontecendo uma revolução pacífica do outro lado do mundo. Eram os americanos. Na mesma época, mais ou menos, os americanos viram e falam o seguinte. Não queremos receber esses impostos dos ingleses. Não vamos ser tributados sem representação. No taxation without representation. Nós não conseguimos votar lá no parlamento e eles ficam botando imposto sobre o chá, imposto sobre o tabaco. Revolução. Vamos brigar com eles. Brigaram com eles. Na mesma hora, criaram uma constituição muito simples que basicamente dizia o seguinte. Olha, nós temos liberdade de empreender, liberdade de escolher nossa religião. Liberdade. Nós queremos liberdade. Então, uma tinha os mais nobres ideais, franceses. Coincidiu com o fim da grandeza da França. A França, dali para frente, só começou a descer. Depois, apanhou lá na guerra, 1870, a guerra franco-prussa, apanhou para a Prússia. Depois, chamou o mundo inteiro para salvar quando os nazistas invadiram. Quer dizer, daí para frente, a França começou enorme, culturalmente um gigante, espetacular. Mas partiu na direção errada. Os americanos, ao contrário, viraram a maior potência do mundo. Tem um livro, Kenneth Maxwell, um brasilianista também, falando sobre os americanos. Na mesma época, nós aqui também sonhamos com a liberdade. Tiradentes. Então, ele tem um livro chamado, é um brasilianista, tem um livro chamado O Livrinho de Tiradentes. O livro, chama O Livro de Tiradentes. Os brasileiros, naquela época, não tinham WhatsApp, né? Você tinha que mandar uma carta em francês, aí mandava para a França, o cara lia, passava para o inglês, mandava para os Estados Unidos, de barco, navio, três meses para ir lá, três meses para voltar. Estava os brasileiros dizendo o seguinte, olha, nós somos mais ricos que vocês. Vocês têm tabaco, nós temos ouro. Vocês lutam contra a maior potência, não era ainda, mas seria logo depois, os ingleses. Nós lutamos com os portugueses, é mais simples. Ou seja, nós devemos ganhar deles, podemos ajudar vocês aí em cima a ganhar deles. Vamos juntar as Américas, o grande continente da liberdade? Bom, logo depois, Tiradentes preso. Quem é que entregou o Tiradentes? Foi a primeira delação premiada, o Silvério dos Reis, que deviam a nota, deviam a grana para os portugueses. Estavam devendo dinheiro. Falaram com ele, olha, nós vamos perdoar a sua dívida, só sem entregar a todo mundo aí. O traidor traiu o Tiradentes, traiu todo mundo. Enforcaram, esquartejaram, e o Brasil continuou sem conseguir a liberdade econômica.